Se me desce algum comprimido para me empurrar a goela abaixo, tenho certeza, eu acho que bem antes que eu prossiga, é importante que eu diga que não deixe ele ser macho. Mas bueno, voltando ao caso, que é natural que eu reclame, depois do monte de exame de urina e ecografia, e até fotografia da minha alma de trepá, me obrigaram a desaguar, ajoelhado num bilico, e me enfiar um troço no tico que me dói só de lembrar. E ainda dei o meu sangue para os vampiros me tomaram, pensei que tinha acabado, só me faltava a receita, eu já tinha uma ideia feita, me traço e adeus doutor. Recupero o mijador, nem sonhava em concluir que alguém iria invadir meu buraco cagador. Tentei todos os argumentos, me escrevei o quanto pude, mas se é para bem da saúde não há de me fazer mal. Expor assim meu anal, fazer papel de mulher, nem tudo o que a gente quer está de acordo com os planos. Fui derrubando meus panos e salve-se quem puder, de cotovelo na mesa com a bunda empinada, no cu não passava nada, nem piscava de apertado. Mas era um dedo treinado, acostumado na bosta, e eu que nunca dei as costas para o desaforo de macho, pensava de pinto baixo, e olha se a gente gosta. Para mim foi mais que um estuflo, aquilo me entrou ardendo, então eu fiquei sabendo como se caga para dentro. Aquele dedo nojento me atolando sem piedade, me julgou uma barbaridade, que alívio quando saiu, garanto para quem não viu que eu não vou sentir saudade. Enfiei a roupa ligeira, com vergonha descanteada, vai-se o doutor abusado, sem pena das minhas pregas, chamasse um outro colega com uma segunda opinião. Apertei bem o cinturão, fiz uma cara de brabo, dois mexendo no meu rabo, e seguindo o meu sonho.